Música Amado e amada de Deus, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 29 de janeiro e que bom, que bom poder estar aqui com você e neste novo dia podemos fazer esta oração com a palavra de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12 Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Neste domingo, nós estamos no quarto domingo do tempo comum É apresentado para nós as bem-aventuranças A primeira coisa que eu preciso entender das bem-aventuranças é que Ele quer dizer bem-aventurado, quer dizer feliz Mas, padre, se bem-aventurado quer dizer feliz Como que é feliz alguém que é pobre em espírito? Como é feliz alguém que está em aflição? Como é feliz alguém que tem fome e sede de justiça? Como, né? Então, a gente fica ali numa dificuldade de entender o que Jesus verdadeiramente está tentando passar para nós Porque ficamos com a impressão de que não tem como ser feliz desta forma Mas aí, o que nós conseguimos entender dessa passagem bíblica? Onde Jesus vai tentar explicar para nós, primeiro Que não é porque nós passamos por dificuldades e problemas Que necessariamente isso vai tirar toda a nossa alegria É interessante porque me fez pensar Quando eu faço um curso, né? Que é voltado para essa área hospitalar, área da saúde E foi muito bonito quando eu estudava a questão do sofrimento E da dor Porque o paciente, ele pode ali ter a dor Então, existe a dor Ele tem um câncer Ele vai sentir a dor daquele câncer Dependendo do lugar ou da evolução que ele está Mas pode ter paciente que ele tem um câncer Ele não tem a dor Mas ele tem o sofrimento E o que é o sofrimento? O sofrimento é estar vivendo aquilo Aquela situação É uma mente que ali Ela não dá conta Ela não dá conta de ser positiva Ela não dá conta de ser resiliente Ela não dá conta Então, ela não está sentindo dor nenhuma Mas ela está num sofrimento tão, tão, tão grande E o caminho é Conseguirmos ali viver só A evolução é Podermos viver ali do que é da dor E até mesmo da dor Tem toda a medicação que alivia, anestesia a dor E diminuirmos o máximo do sofrimento E a fé e a espiritualidade nos ajudam nisso Tem muitos pacientes que ali Quando encontram a Deus e deixam de lutar sozinho Ele deixa de ser alguém que estava em sofrimento Ali ele passa a lutar com mais coragem Com mais força Então sim, Jesus está tentando nos ensinar isso Olha, a felicidade, a alegria não é ausência de problema Ausência de dificuldade Não A nossa felicidade, ela independe de ter ou não a dificuldade O problema, é lógico A dificuldade, ela ali mexe conosco Mas se a gente está ali tão firme, com fé A gente consegue até passar por aquela tribulação Mantendo ainda ali dentro de nós A felicidade E ao mesmo tempo A palavra está tentando nos dizer o seguinte Ó, até mesmo esses problemas Esses problemas é que vão Vai fazer de você uma pessoa feliz Quantas vezes E aí volto para o meu trabalho A gente precisa fazer ali a experiência de perder para dar valor A gente precisa não ter Ou quase não ter para ver Para mudar ali a visão Entende? Então sim É como se Jesus dissesse Olha, às vezes você vai precisar mesmo ser pobre em espírito Você vai precisar mesmo viver uma aflição Aí você vai dar valor para os momentos que você não tem aflição Aí você vai conseguir viver uma vida diferente Você entende? Eu falo que Jesus, ele usa a pedagogia do contrário É essa pedagogia que eu preciso entender Então quando eu estou ali vivendo uma dor, uma aflição Eu falo, Senhor, isso não vai tirar a minha felicidade E eu sei que eu vou enfrentar essa tribulação Esta aflição Essa perseguição Eu vou enfrentar Porque eu sei que o Senhor está comigo Eu sei que eu não estou sozinho E aí a gente começa a viver de uma forma totalmente diferente O convite da palavra deste domingo É um convite para vivermos essas bem-aventuranças E você sabe que muda até o modo da gente olhar para os nossos problemas Eu já não passo mais a olhar para o problema como aquilo que me traz sofrimento Mas eu passo a olhar me sentindo muito mais forte Porque eu sei quem está do meu lado Eu sei quem me ajuda nas minhas lutas Olha lá no Salmo Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Ou seja, nós que aqui estamos, estamos de passagem Vamos viver dores, vamos viver perdas Mas nós estamos aqui construindo o reino dos céus A primeira leitura é uma leitura que nos orienta Buscai o Senhor Olha, busque a Deus neste novo ano Praticai a justiça Procurai a humildade São orientações daquilo que nós precisamos na nossa vida Busque o Senhor e busque o Senhor e seja humilde E você vai achar um refúgio no dia da cólera Ou seja, da cólera do Senhor Eu vou conseguir ali me esconder diante de tudo isso Então que essa palavra te ajude E nos ajude A lidar Lidar verdadeiramente com os problemas que nós temos na vida Não são poucos Mas eu tenho a opção de ter só a dor Ou ter talvez a dor e o sofrimento O sofrimento é uma opção Deixe de sofrer E a gente deixa de sofrer quando a gente sabe em quem a gente confia Então vamos rezar juntos Lembrando que hoje nós temos a missa Às 17h30 e é transmitida aqui no nosso canal E você é convidado a participar conosco na Capela Madre Paulina Pai nosso que estás nos céus Deus te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Amém.